Namastê pessoal Contraído também em relação aos outros Que eu faço geralmente Narrando alguma coisa Ou falando de uma forma mais formalzinha Mas aqui vai ser um bate-papo Vou falar as coisas na lata mesmo Então já deixa o like agora No começo Porque se deixam pra dar no final Acabam esquecendo E o like é muito importante pro canal Porque assim o YouTube recomenda mais os vídeos Então ajudem aí Bom, a nossa sociedade Desde sempre é doente Desde sempre as pessoas são condicionadas E programadas desde o nascimento A agirem de uma determinada forma Sempre seguindo um padrão de comportamento Ou melhor, padrões, no plural Igual robôs E isso passou a fazer parte da história da humanidade E esses padrões de comportamento Fazem parte de todas as áreas da nossa vida O que inclui, é claro, as relações humanas As relações com as outras pessoas E é essa padronização Que gera os chamados relacionamentos abusivos Então o ideal é a gente sair disso Romper com essa programação Porque qual que é o padrão De um relacionamento amoroso? Dormir juntinho Andar de mãos dadas Mandar mensagem de bom dia Boa tarde, boa noite E tudo mais Eu não tô dizendo que tudo isso é ruim Mas é o padrão E tudo que é padronizado Tende a ser desastroso De modo que se uma pessoa do casal Esquecer de fazer uma coisa Desse ritual todo Dessa rotina Pronto Vamos supor Chegou cansado Acabou pegando sono Dormiu sem mandar uma mensagem de boa noite Meu irmão Isso vai virar uma treta Sabe? A outra pessoa vê como se A que esqueceu de mandar mensagem Tivesse deixado de amar Só porque esqueceu de mandar uma mensagem Ou como se tivesse traído Meu Deus Só porque esqueceu Ou mesmo não quis Porque ninguém é obrigado O ser humano é livre Pra fazer o que quiser Então é aí que mora o perigo E obviamente isso se estende Pra outros tipos de relação também Amizade Relação familiar Entre outras Relacionamentos abusivos Não se resumem A relacionamentos amorosos Existe amizade abusiva Quando os amigos ficam cobrando Quando os amigos te enchem o saco Quando você não quer sair Quando você não responde uma mensagem Ou quando sai com outra pessoa Outro grupinho Aí te infernizam Te cobra Exige as coisas Não te deixa respirar Existe relação familiar abusiva Principalmente dentro daquelas famílias Que querem estar juntinhas O tempo todo Manter contato E dá merda muito rápido isso aí Tem parentes que são extremamente Desrespeitosos e folgados E além disso ainda querem que você faça tudo dentro do padrão Manter contato sempre Ir nas festas Dar presente Ou parentes apegados Que não conseguem ficar sem se ver por muito tempo Se você não liga pra eles Não dá um sinal de vida Pelo menos uma vez por dia Eles começam a fazer drama Ai você esqueceu de mim Não liga mais pra mim Sabe Ai vou ligar pro meu Teu filho já está casado há 20 anos Ai vou ligar pro meu filho pra saber como é que ele tá Como é que tá Na hora como é que tá Ai será que meu neto foi pra escola Será que ele comeu Será que ele... Para aí Pera 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 Isso não é amor Isso é um apego desgraçado Fica quieta Você pode ver As famílias que mais se amam São aquelas que se veem uma vez por ano E olhe lá No Natal E às vezes nem vê todo ano Porque tá longe de treta E mesmo se vendo Raramente Mesmo assim às vezes dá briga Então essas relações humanas foram todas padronizadas De modo que quem foge de tudo isso Ainda é visto como errado da história Como egoísta E muitos acabam cedendo a essa pressão De ser visto como egoísta E voltam pra merda Abandona o isolamento O ideal é quem se isola se manter firme nesse caminho Tem uma frase do Jim Carrey que diz Geralmente o membro isolado da família É o que se mantém iluminado Agora o fato de um familiar estar longe Não quer dizer que ele não ama mais a sua família Ele apenas optou por preservar a sua saúde mental Só isso Mas voltando aqui aos relacionamentos amorosos Já que quando se fala em relação abusiva Tóxica O principal alvo é esse A relação dita amorosa Porque de amor isso não tem nada Eu até já vou falar sobre isso daqui a pouquinho Outro padrão de relacionamento É o tal dos ciúmes Esse tem que ter Se você não sente ciúmes da outra pessoa Ela sente que você não ama ela A pessoa fala Viu vou sair sozinha tá Sozinho Com um amigo meu Geralmente isso dá uma treta A outra pessoa já fala Como assim sair sozinha? Sem mim Com um amigo ainda Ah não vai não Pera aí Sabe É por isso que eu No meu caso particular Não paro em relacionamento Bicho Eu fico pistola com isso Já tive vários relacionamentos Já Fiz uma galerinha aí Um pessoalzinho aí Uma situação dessa A pessoa chega Fala pra mim que vai sair sozinha Com um amigo Eu falo vai tá bom Divirta-se E a própria pessoa Acha isso estranho Fala Como assim vai? Você não vai brigar comigo? Me prender Amarrado dentro de casa? Sabe Porque esse é o padrão Isso que é o normal Nessa sociedade doente Eu falo vai cacete Eu não sou teu dono Eu confio em você Até porque se não confiasse Não estaria junto Pra começo de conversa Mas aí eu vou querer Reciprocidade né Na minha vez Eu vou querer sair também De boa Sem que me encha Uma porra do saco Ou peçam satisfações E geralmente Isso dá problema E aí eu já pulo fora É que a maioria Tem medo de ser corno né O Kiko me disse Que a mãe dele Não quer que o senhor Fique sabendo dos chifres Não deixa o namorado A namorada O marido A esposa Ou o que for Sair sozinhos Por medo de levar a Gaia Mas isso é falta de confiança E como eu já disse E vou repetir Não confia Na pessoa Não tem porque Tá junto dela Meu Deus do céu Isso é algo que tem que ser visto Antes De se iniciar um relacionamento Já para e analisa Hum Não confio muito nessa pessoa E não Eu acho que ela seria capaz De me trair E já sai fora Simples A vida é simples Tudo é simples É o ser humano É o que complica Como diz o Augusto Cury O ser humano é tão criativo Que quando ele não tem um problema Ele inventa um Né Só pra sofrer Por vontade própria Primeiro que você não deixa A outra pessoa sair sozinha É porque não confia nela Até aí tudo bem Tudo bem entre aspas Faz sentido Existe uma lógica Em pensar que se a pessoa Ser sozinha Sem supervisão Sem monitoramento Ela vai fazer alguma merda Aí tem essa desconfiança Mas pra que Tá junto com uma pessoa Que você não confia Entende? Se não confiar na pessoa Já sai fora no começo Já Não tem porque Namorar Casar Prender aquela pessoa E se prender também É medo de ficar sozinho Isso As pessoas não conseguem mais Conviver sozinhas Viver com a própria consciência E aí então Arrumam Reféns Bebam água Muita Mas esse medo De ficar sozinho Sozinha Sozinha E ficar com a primeira pessoa Que aparece na frente Traz muitas consequências Infelicidade Brigas Relações abusivas Então o ideal É procurar já Cortar o mal pela raiz E buscar o autoconhecimento Colocar a espiritualidade Em prática Pra que então As pessoas não Sintam essa solidão E se amarram Ao primeiro infeliz Que aparece Só pra ter com quem Dormir abraçadinho A noite No começo Pode parecer fofinho Ele está com ciúmes De mim Mas depois Isso vai virar Uma bola de neve Você começa a alimentar Esse monstro E ele cresce E te devora Você vai ver Que é bom Acaba indo parar Na delegacia Ou no hospital Ou no cemitério Ou nos três Tem gente que vai Um de cada vez Por isso que o ideal É já Cortar o mal pela raiz No começo De tudo isso Você vê que a pessoa É problema Já cai fora No começo Corre Porque depois Vira uma bola de neve E fica cada vez Mais difícil Sair Embora não seja Impossível Isso vale pra ambos Homens e mulheres Porque a mulher Hoje em dia Ainda mais com esse negócio De empoderamento Já tá mais Ciente disso Já vê um cara Problemático Já sai fora Agora o homem Já é mais gado Já fica refém Faz tudo Que a mulher Quer se submete Geralmente tudo Só porque quer alguém Pra transar Só pra descontar As frustrações Ali no sexo Aí trata a mulher Como objeto Mas muitas vezes Isso sai pela culatra E o cara Acaba ficando refém O que é bem feito Até de certo modo Mas também não é legal Então pro homem O relacionamento abusivo É apenas uma consequência Então cara Não seja escravo ou seta Até me perdoe Tremo quem não gosta Mas é Não tem outra maneira De falar isso Tem que ser o português claro Eu sei que é mais fácil Falar do que fazer Esse é um processo longo Uma jornada De autoconhecimento De disciplina Pra aquele pessoal Que quer resultados imediatos Do dia pra noite Aí pode esquecer Aí nenhuma ajuda externa Nenhuma palavra Que eu falar aqui Vai ajudar E paciência Então pra quem já tá Numa relação dessa Eu sei como é complicado sair Não é só eu fazer um vídeo aqui Que amanhã vai sair Na manchete De todos os jornais aí Que por causa do vídeo Do Junior Acabou os relacionamentos abusivos Né? Não pô Mas isso aqui É um pontapé inicial Pra uma reflexão profunda Sobre o assunto E uma posterior tomada De atitude Se eu julgasse que esse vídeo Seria totalmente inútil Eu não tava fazendo E pra quem tá de boa Na vida Continue Não vai igual na música lá não Estava à toa na vida O meu amor me chamou Em vez disso Continue à toa Não entrar nessa não Tem gente que consegue enganar Se fazer Passar por boazinha Mas São uma minoria Infelizmente existe gente assim Mas a maioria das pessoas Já é visível Nas atitudes Elas Que elas São abusivas Então já dá pra ver Já sai fora Já Se não entra nisso E fica empurrando com a barriga Pra ver até onde vai E nisso pode acabar parando Num hospital Ou no cemitério Principalmente pras mulheres Né? O número não é brincadeira Embora exista muito abuso Por parte de mulheres também É um número bem menor É um número bem menor Mas Ainda existe E muito E não dá pra ignorar Essa realidade Tem muito Mas muito Caso de mulher Abusando Psicologicamente E fisicamente Também de homem Né? Fisicamente Às vezes também Porque sabe que o cara Não vai reagir Aí o cara fica igual O seu madruga Apanhando da dona Florinda A vida inteira E olha que eles não eram Nem um casal Senão seria pior E até em relacionamentos Homoafetivos Isso existe muito O abuso tá em todo lugar Ele não escolhe Gênero ou sexualidade É universal Desconfie De pessoas muito ciumentas Porque a tendência Na nossa sociedade É se projetar nos outros Se enxergar no outro De modo que se uma pessoa Desconfia bastante De você E acha que você É capaz de traí-la Se sair sozinho Se sair com um amigo É porque sabe Que ela é capaz daquilo E aí acha que você Também é capaz Porque se enxerga Em você E aí começa a te vigiar Te controlar Pedir senha de rede social E etc Cai fora disso aí Meu irmão Já dizia o Halseixas Na sua música Amor só dura Em liberdade O ciúme é só vaidade Quem não conhece Essa música Sugiro que ouça ela O nome é A Maçã Só colocar no YouTube No Spotify Ou onde quiserem Escuta e reflete Sobre a letra Tem gente que fala Que isso é sexto sentido Sabe Fica paranoica Achando que ela vai ser corna E algumas vezes Até acaba sendo mesmo Porque começa a agir De uma maneira Tão insuportável Que ninguém aguenta E também porque Ela atraiu aquilo Que a gente pensa A gente atrai Então E no fim das contas Nem era Intuição Ou sexto sentido Era só paranoia mesmo Aí começa a ouvir Música de corno E não basta ouvir sozinho O filha da puta Ainda tem que colocar No volume alto Por bairro inteiro Você foi a culpada Desse amor Se acabar Vejam como estou sofrendo Primeiro que tudo isso Não é nem amor É paixão O nome E paixão Geralmente está ligada Com desejo sexual E a paixão Cria um sentimento De posse Sobre a outra pessoa Meu marido Minha mulher Meu namorado Sabe A pessoa já vira Uma posse Um objeto E geralmente O pessoal mais antigo Também Vocês já devem ter reparado Se nunca fizeram Comecem a reparar A partir de agora O pessoal mais antigo Chama o marido A mulher Que seja de bem Bem Meu bem Como um objeto mesmo Ou quando a pessoa Não conquista A outra Ela passa a desejar A querer Ter posse Sobre aquela pessoa Que ela seja Que seja dela A todo custo Como uma conquista pessoal Um troféu Igual em novela Em novela Nego inferniza Meio mundo Só pra Ficar com a pessoa Que gosta Não ama Gosta Porque se não Porque se amasse Não faria tudo aquilo Quando uma pessoa Ama a outra De verdade ela deixa Essa pessoa livre Pra fazer o que quiser Inclusive Ficar com a outra pessoa Mas quem deseja Que é posse Sobre a outra pessoa Não ama de verdade Principalmente Em novela mexicana Que isso acontece Que apesar de Bastante exageradas Tanto nas Situações Quanto na interpretação Dos atores Ainda assim Eles tiram Essas situações Da vida real Acontece muito de verdade É um retrato Da realidade Querendo ou não Igual a Soraya Montenegro A bicha inferniza Meio mundo Quase que literalmente Volta do inferno Só pra ter quem quer E depois não consegue Ficar com o cara Ainda vai no filho dele Estou tão cheia De ódio E ressentimento A sensação de perda Vem de uma falsa Sensação de posse Ou A sensação de frustração Vem Ao não se conseguir Essa posse Aí quando a pessoa Perde essa posse Sobre a outra Ou mesmo não consegue obter Quando a outra pessoa A pessoa cansa Arruma a malinha Pega e vai embora Essa sensação De que perdeu Aquela pessoa Acaba com o indivíduo Mas no fundo Se for ver Essa pessoa não tá mal Porque perdeu a outra E sim porque perdeu O sentimento de posse Sobre ela Aí vai lá E comete crime passional Essa atrocidade Que infelizmente Ainda acontece bastante Especialmente Com as mulheres E depois o cara Ainda diz que amava Amava porra nenhuma Que se amasse E não faria isso Aquele pensamento Primitivo Neandertal De Ah se essa pessoa Não é minha Ela não vai ser De mais ninguém Às vezes não chega A matar a pessoa Mas vai lá Faz macumba Amarração Pra trazer de volta No caso de mulher Compra lá umas velas Pra fazer o cara Brochar Sabe Inferniza do jeito Que pode E isso tá enraizado De uma forma Na nossa sociedade Jesus Cristo falou Amai-vos uns aos outros Não falou Ame uma pessoa Só e o resto Que se foda E tenha sentimento De posse Sobre essa pessoa Pô Ninguém pertence A ninguém Esse sentimento De posse Existe nas relações Familiares Também Meu filho Minha filha Sabe Existem pais Que querem dominar Os filhos Mesmo quando eles Já são maiores de idade Querem mandar E desmandar Ou proibir tudo Falando que sabe O que é melhor Pra eles Sabe bosta Que o melhor Pros filhos É deixar eles em paz Livres Isso que é melhor Pra eles Então não sabe não Existe um poema Do Calil Gibran Que fala Vossos filhos Não são Vossos filhos São os filhos E filhas Da ânsia da vida Por si mesma Eles vêm Através De vós Mas não de vós Embora vivam Convosco Não vos pertencem O resto Eu não lembro Eu só Sei de cabeça Essa parte Que é o começo Depois na edição Eu coloco o resto Aqui Vocês lêem Agora voltando A falar sobre os padrões Dentro de uma relação Amorosa Um comportamento padrão Também é querer Estar junto o tempo todo Sabe Sufocar aquela Outra pessoa Não deixar ela ser livre Nem por um segundo Tornar aquilo Literalmente Uma prisão Sabe E tem gente Tem pessoas que precisam De um tempo sozinho Quanto mais espiritualizada A pessoa é Mais ela precisa De um tempo sozinha Com ela mesma Com os próprios pensamentos Eu mesmo sou assim As vezes eu preciso Me enfiar no meio do mato Ou ir viajar Para algum lugar Para recarregar as baterias Agora Isso fica difícil Quando você está Num relacionamento Padronizado desses Não concorda? Você desliga a internet As vezes nem leva o celular Vai para o meio do mato Para o meio da natureza Passar um tempo sozinho E a outra pessoa Ligando desesperada Mandando mensagem Querendo saber onde está Paranoica Pensando em traição Aí complica Isso é coisa de gente carente Que age com dependência emocional Que parece que necessita Da sua presença 24 horas por dia Como se a sua presença Fosse oxigênio E aí quando você fala Que precisa De um tempo sozinho Ela entende Que você Não ama mais ela Que você está desprezando A presença dela Os sentimentos dela Por você Não dando o devido valor Para ela E não é Não é que você não ama A pessoa na verdade Só quer dar uma fugidinha Desse sufoco todo Parece a Felícia Apertando os bichinhos Dizendo que ama Quando na verdade Só está fazendo mal Para eles Ela é um retrato perfeito Então para quem é Tranquilo Já é uma pessoa Mais espiritualizada Um espírito livre Não aceite Esses relacionamentos De merda Com pessoas vazias Não se submeta A isso Jamais Tem quem diga Que isso é arrogância Ai você se acha Mas não é A arrogância Ela está ligada Com o ego A arrogância É quando a pessoa Se sente superior A todas as outras Se acha melhor Que todo mundo Agora você não querer Entrar num relacionamento Desses Não te torna arrogante Você não se acha Melhor que todo mundo Você só quer Você só está reconhecendo O seu valor Só isso E para quem é ciumento Possessivo Controlador Antes de se relacionar Com qualquer pessoa Meu Procure ajuda Tanto psicológica Quanto espiritual Uma pessoa insegura E paranoica Nunca vai ser feliz E ainda vai fazer Os outros infelizes Se o seu relacionamento Com você mesmo Não está bom Como que com o outro Vai ser? Entende? Essa insegurança Vai ser projetada Na outra pessoa Eu espero que esse conselho Ajude pelo menos Algumas pessoas Uma ou duas que sejam Já está bom Já é alguma coisa Porque a maioria Vai querer vir me xingar Aqui por jogar Essas verdades na cara Não faz mal Não tem problema Eu postando esse tipo De conteúdo Eu sei que eu estou sujeito A isso Um outro padrão É proibir A pessoa De ter amizade Com pessoas De outro gênero Às vezes proíbe Até com gente Do mesmo gênero A mina Ela não deixa O cara jogar Uma bolinha Com os amigos O cara não deixa A menina sair Com as amigas dela Ir numa festa Ir numa pizzaria Enfim Só exemplos Mas a maioria Mas a maioria Dos casos É com pessoas De outro gênero Porque acha Que vai levar chifre Fui eu Que coloquei os chifres O que? Ou acha Que não pode Existir uma amizade Entre homem e mulher Sabe Esse pensamento Dos anos 70 Tá Pode sim E aliás São as melhores Inclusive Eu escrevi um texto Sobre isso Que eu vou lançar Para os membros Do clube de canais Então se você ainda Não é membro do canal É só clicar aqui embaixo Onde está escrito Seja membro Com R$7,99 Que é pouquinha coisa Você pode ajudar O canal a se manter Ou com R$2,99 R$3,00 Tem lugar que você não compra Nenhuma água Sabe Não compra nada Mas para o canal Aqui faz muita diferença E você ainda ganha E troca vários benefícios Então Ajudem aí Felizmente A nossa sociedade Vem avançando bastante Nesse aspecto Sabe Sobre pessoas Caindo fora Dessas relações Buscando a independência Emocional Tem uma frase Do Osho Onde ele diz O outro não preenche Preenchimento é interno Nem todo mundo Conhece Ou segue o Osho Mas Não há dúvida De que a cada dia Mais e mais pessoas Estão percebendo isso Se dando conta Hoje tem o movimento Feminista Do lado das mulheres E o MGTOW Para os homens Sem querer dizer Se eu concordo Ou não Com esses movimentos Sem atribuir Nenhum juízo de valor Aqui a eles Tem quem goste Tem quem não goste Mas independente disso Eles existem É um fato Estão aí E crescem a cada dia Tornando as pessoas Mais independentes Emocionalmente E isso é bom Esse resultado final Pelo menos Quem tiver Críticas contra os movimentos Provavelmente ditos Não vale a pena Discutir isso aqui Mas o resultado final Que é a independência É bom Outra coisa Que vem crescendo Muito É o número De relacionamentos Abertos Que para alguns Ainda é algo Absurdo Inconcebível Onde já se viu Mas se a gente Sai um pouco Desse pensamento De programação Que nos é imposto Desde o nascimento Percebe que na verdade Esse é o melhor Tipo de relacionamento Que existe As pessoas São mais felizes Eu não estou pregando Isso aqui Falando Saiam por aí Fechem esse vídeo Depois vão buscar Um relacionamento aberto Não Todo mundo tem o direito De não gostar disso De não aceitar De não querer Para a própria vida O que eu estou querendo aqui É levar a uma reflexão Para acabar Com o julgamento Em cima de quem tem Uma relação desse tipo Porque é necessário Coragem E mente aberta E pode ver como Geralmente eles são Mais felizes Em relação a quem tem Um relacionamento Padronizado Não tem traição Não tem ciúmes Não tem briga desnecessária Tem quem diga Que isso é Ser traído Com consentimento Mas A traição É justamente fazer algo Pelas costas Então Repetindo Eu não estou pregando Isso aqui Não estou falando Vão Arrumar um relacionamento Aberto Apenas citando as vantagens E é por isso Que o número cresce A cada dia Na verdade Essa coisa de relacionamento Aberto Se for ver É uma evolução Nas relações humanas Na forma de se relacionar Com o outro Já começa que a monogamia Foi uma imposição religiosa Lá atrás Lá Veio da cultura judaico-cristã Não que ela seja Única Mas enfim Antigamente Até dá para entender Porque as pessoas Se submetiam A isso Tinha vários fatores Envolvidos Social Religioso Uma pessoa solteira Era mal vista Uma divorciada Então Não podia nem pensar nisso Um divorciado Era visto como marginal Se colocasse um assassino E um divorciado Do lado O pessoal Acho que ia ter mais Preconceito com o divorciado Tinha muito caso Por causa de casamento arranjado Também Ainda existem essas coisas Até hoje Em certos círculos Mas é coisa pequena No quadro geral Comparado a antigamente Então dá para entender Agora Hoje em dia A sociedade está muito mais evoluída Pelo menos nesse aspecto Não estou falando Que está evoluída No geral Mas nisso Está Mesmo assim Ainda tem nego Que se submete a isso Por causa de carência Da dependência Emocional Afetiva Já não é nem mais por pressão Da sociedade A própria pessoa escolhe aquilo Escolhe o sofrimento É melhor ter solidão Com dignidade Do que ser um depósito Onde as pessoas jogam Suas mágoas e frustrações Tenham certeza disso Tem gente que fica nisso Pelos filhos E até dá para entender Mas isso não é saudável Nem um pouco Porque os filhos Se alimentam de exemplos E eles tendem a reproduzir Essas situações Que viram em casa Então muito provavelmente Os filhos vão ser infelizes E no futuro Aceitar uma relação dessas E Serem abusivos Porque já se acostumaram Com aquilo Aquilo é visto Como normal Por aquela pessoa Relacionamento Geralmente é para ser Um porto seguro Um refúgio Não um campo de batalha Caramba É bem aquilo Não fiquem procurando Pela sua Metade da laranja Pela tampa Da sua panela Porque assim Vocês estão Automaticamente Acreditando Que são incompletos Você é uma pessoa Que falta alguma coisa E não é Todos somos completos Cada um de nós É um universo Então procure Alguém que te transborda Que te acrescente Não que te completa Porque você já é completa Você já é completo Caramba Né Então vamos procurar Se desenvolver Espiritualmente Expandir a consciência Buscar o autoconhecimento Desenvolver o amor Incondicional Para com tudo E todos E não amar só uma pessoa Ou algumas pessoas Então vamos buscar isso Porque assim As pessoas Param De se submeter A esses relacionamentos De merda Grátida Amém 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 A CIDADE NO BRASIL